Tiago, mandei uma música no seu e-mail. É aquela do Fisgado, da Boca Solta. Você tirou ela? Sim, sim. Fisgado. Peguei. Você gostou? Sim. Então vamos fazer ela? Vamos. Vamos lá. Você poderia ser Só mais uma visualização do meu status Só mais uma visitante do meu quarto Mas pelo contrário Deu tudo errado Caramba, cara. Boa pra caramba. Essa é a música, cara. Achei a música. A gente tá fazendo ela. Você poderia ser Só mais uma visualização do meu status Só mais uma visitante do meu quarto Mas pelo contrário Deu tudo errado Mirei na balada Mirei na balada Mas que tiro errado Justo pegador Nessa fui fisgado Dormi baladeiro E acordei apaixonado Se tem coragem Se tem coragem fala aí Qual foi a isca que usou pra me fisgar Tava perdido Tava perdido Só beijando Boca solta Feliz de mim Que hoje morro na sua boca Ai, ai, ai Que hoje morro na sua boca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mirei na balada Mirei na balada Mirei na balada Mirei na balada Mas que tiro errado Justo pegador Nessa fui fisgado Dormi baladeiro E acordei apaixonado Se tem coragem fala aí Qual foi a isca que usou pra me fisgar Tava perdido Só beijando Boca solta Feliz de mim Que hoje morro na sua boca Ai, ai, ai Se tem coragem fala aí Qual foi a isca que usou pra me fisgar Tava perdido Só beijando Boca solta Feliz de mim Que hoje morro na sua boca Ai, ai, ai Que hoje morro na sua boca Ai, ai, ai Que hoje morro na sua boca Bom demais, mano Só ouro